Eu queria tanto Eu queria tanto lhe dizer Coisas bonitas Vindas do coração Eu queria tanto lhe dizer Que eu amo até demais E sempre vou amar Você pra mim tem sido tão Especial Presente do Senhor Pra minha vida E não foi apenas Um encontro casual Foi muito mais Que apenas emoções É bom amar Saber que estamos lado a lado Que esse amor Por Deus abençoado Vai ficar pra vida inteira Sempre em nossos corações Foi muito mais Foi muito mais Foi muito mais É bom amar E ouvir você dizer Que também me ama com carinho Que estou apaixonado Que estou apaixonado Como eu estou por você É bom amar Amar Saber que estamos lado a lado Que esse amor O Deus abençoado O Deus abençoado Vai ficar pra vida inteira Sempre em nossos corações Sempre em nossos corações Amém